Olá, senhoras e senhores. Eu sou o conde Johann Moritz von Nassau-Siegen, mais conhecido como Maurício de Nassau. Entre os anos de 1637 e 1644, estive no território brasileiro como representante do Império Holandês. A formação desse império começou em 1602 com a criação da Companhia das Índias Orientais. Essa companhia era composta de comerciantes que tinham como objetivo romper com os monopólios português e inglês do comércio de especiarias, em especial na Ásia. Com o sucesso da companhia, os holandeses conseguiram formar um importante império ao longo do século XVII. Para reforçar ainda mais esse poder, em 1621 também foi criada a Companhia das Índias Ocidentais para explorar as riquezas da América e da África. Nosso império pode não ter sido tão grande quanto de outras potências europeias, porém, assim como eles, nós chegamos até a América. E aqui, uma de nossas principais colônias foi a Capitania de Pernambuco, mais precisamente, na atual cidade de Recife. Fui enviado ao Brasil para administrar as terras conquistadas, acalmar os conflitos com os colonos portugueses, garantir a segurança e a posse do território e controlar as finanças de nosso novo domínio. Para estabilizar as finanças da colônia, decidi leiloar os engenhos de açúcar que estavam falidos e conceder empréstimos aos senhores de engenho endividados. Essa prática agradou aos colonos locais e ajudou a estabelecer um ambiente de paz no meu governo. Ainda, para concretizar meus ideais humanistas de homem do século XVII, decidi remodelar e construir uma cidade novinha em Recife. Ela ficou conhecida como Mauristad, ou Cidade Maurícia, que hoje engloba os bairros de Santo Antônio e São José. Nessa cidade foram construídos canais, pontes, diques e edifícios, além do Palácio de Friburgo, sede do meu governo e onde também funcionava um observatório astronômico. Não era linda? É uma pena que os portugueses tenham destruído praticamente tudo depois de sermos expulsos. Para deixar tudo ainda mais bonito e moderno, de acordo com os princípios do Renascimento, eu trouxe uma comissão de artistas e cientistas que me ajudaram a conhecer e a registrar tudo de novo o que encontramos por aqui. Entre esses cientistas estavam o médico Guilherme Piso e o matemático, astrônomo e naturalista George Markreff, que estudaram a fauna, a flora e as doenças locais. É dos dois a História Naturalis Brasile. Essa obra pode ser considerada a primeira produção de caráter científico sobre a natureza brasileira, que também foi retratada por artistas como Albert e Kaut. É, bons tempos aqueles. Infelizmente durou pouco, apenas sete anos. Mas deu para fazer tanta coisa. Imagine se eu tivesse ficado mais. Minha política de estabilidade e aproximação com os colonos não agradou muito a companhia das Índias Ocidentais, que queria lucros imediatos. Por isso, acabei sendo forçado a retornar para a Europa. Meus projetos foram abandonados e, depois de muitos conflitos com Portugal, os holandeses foram definitivamente expulsos do território em 1654. E eu? Bem, eu levei comigo um pouco desse sonho de novo mundo. Pinturas, mapas e muitas lembranças que hoje estão espalhadas por museus da Holanda e da Dinamarca.